Uma cadeira de carro que acompanha seu filho desde o nascimento até o último estágio de uso é garantia de tranquilidade no passeio por muitos anos. É com a Aston Life da Galzerano. Ela atende as crianças de 0 a 36 quilos com muito conforto. Vejam como ela é robusta, macia, mega colchoada, com esse redutor de cabeça que acomoda muito bem o pescocinho e a cabeça do bebê, assim como o redutor de assento abraça nossos filhos. E conforme a criança vai crescendo, nós vamos elevando esse encosto de cabeça. O acesso é muito simples, aqui pela frente, a gente aciona a alavanca e vai elevando conforme o desenvolvimento da criança. E sabe aquele manual que a gente só vê quando adquire o produto e depois nunca mais encontra? Pois é, agora com essa bolsa lateral, com esse compartimento na cadeirinha, nós podemos acessá-lo facilmente a qualquer hora para tirar dúvida. Aliás, ela é uma cadeira bem simples para instalação, tanto para o grupo 0+, quanto para os grupos 1, 2 e 3. Outro ponto forte é o reclírio desse assento. Vejam que excelente, especialmente para as viagens. Cinto de segurança com sinalizador verde que indica o travamento correto. Máxima segurança e conforto. Tranquilidade no carro com seus filhos. É com a Aston Life da Galzerano. Vou apresentar para você como se instala a cadeira Aston Life da Galzerano para o grupo 0+. Primeiro a gente reclina totalmente o assento, o máximo que der. E consegue o maior ângulo ainda de inclinação, aqui embaixo, acionando o suporte da base. Então colocamos a cadeira voltada para o encosto do banco traseiro do carro, porque é nessa posição que o bebê do grupo 0+, deve ficar. Eu puxo com folga o cinto. A parte abdominal do cinto deve ficar aqui, por baixo, na base da cadeira. Assim, ó. Aí eu encaixo nesse passante o cinto, que nós temos ali dos dois lados. Então eu faço igualmente esse encaixe do lado de cá. Aí nós vamos afivelar. Ouço o clique. Vou ajustar esse cinto, tensionando bastante. A parte diagonal do cinto, eu cruzo aqui atrás, aqui atrás do encosto da cadeira, e encaixo nesse passante, que fica na direção da saída do cinto. Cinto bem posicionado aqui dentro do passante. Aí eu ajusto um pouco mais esse cinto, para me certificar de que a cadeira está bem firme, presa ao banco do carro. E para finalizar, unimos as tiras e prendemos junto ao fecho com o clipe de travamento. E agora é só colocar a criança aqui, ajustar o cinto da cadeira nela, e ela está pronta para o passeio, segura, com a Aston Life para o grupo 0+, da Galzerano. Eu vou mostrar para você como se instala a cadeira Aston Life da Galzerano para o grupo 1. Nesse estágio, a cadeira já está voltada para a frente, para a direção do veículo. O suporte da base é recolhido nesse estágio. Para o grupo 1, a gente permanece com o acolchoado redutor de cabeça, e também com o redutor de assento. Mas a gente pode tirar um triângulo que tem aqui na estrutura do redutor, para mais conforto e segurança da criança. Aqui, no assento do acolchoado redutor, tem o triângulo, que nesse estágio a gente já pode retirar. Então, recolocamos o redutor, que é necessário para o grupo 1. Damos continuidade à instalação, com uma boa folga do cinto de segurança do carro. E a fivela do cinto, eu vou passar por um vão que nós temos aqui, atrás do encosto da cadeirinha. Então, nós temos a abertura desse vão nos dois lados da cadeira. Coloco aqui por esse lado, e retiro do outro. A fivela, escuto o clique, e agora eu vou tensionar ajustando essa cadeira aqui, pela tira diagonal, para que essa cadeira fique bem firme, presa ao banco do carro. E depois do cinto tensionado, a cadeira bem presa, eu coloco o clipe de travamento logo acima da fivela. A gente conclui a instalação através dessa tira diagonal que está aqui na saída do cinto. Eu vou encaixar num passante, que nós temos igual, dos dois lados da cadeira, só que eu vou passar pelo lado de cá. Aí vejam, desse lado, aqui a parte abdominal do cinto, que nós já passamos para lá, afivelamos, aqui a parte diagonal, na direção da saída do cinto, é ela, que nós vamos encaixar nesse passante com facilidade. Cadeira instalada, agora é só colocar a criança, ajustar o cinto da cadeira nela, e ela está pronta para o passeio segura. Aston Life da Galzerano, para o grupo 1. Esta é a Aston Life da Galzerano, e eu vou mostrar para você como instalar essa cadeirinha para os grupos 2 e 3. Note que nesse estágio, a criança já não usa mais aquele acolchoado redutor, nem o redutor de cabeça, nem o cinto de segurança da cadeirinha. É o cinto do carro que faz a instalação e garante a segurança da criança aqui. Com a criança já assentada, eu passo o cinto aqui pelos dois lados, por cima, afivelo, escuto o clique, ajusto esse cinto, lembrando que a criança já vai estar posicionada aqui, então de maneira que fique mais adequada para ela. Eu completo encaixando a parte diagonal do cinto, nesse passante da cor vermelha, localizado aqui, e que deve ficar sempre na altura do ombro da criança. Vejam como tem que ficar. E o que muda na instalação do grupo 2 para o grupo 3 é aqui, a regulagem desse encosto de cabeça. Nós vamos elevando esse encosto de acordo com o crescimento dela. E notem que conforme eu vou subindo, o cinto, a altura do cinto aqui, vai se ajustando ao ombro da criança. E é assim que a gente faz a instalação e garante a segurança dos grupos 2 e 3 com Aston Life da Galzerano.